A quinta-feira santa nos recorda vários mistérios da nossa fé, muito bonitos, muito importantes. Primeiramente, nós recordamos a última ceia, em que Jesus, reunido com os seus apóstolos, instituiu a Eucaristia, deu o mandamento novo aos apóstolos, aos discípulos, e também instituiu o sacerdócio. Isso. Poderíamos dizer que foi o momento fundante da igreja, em que, de fato, Jesus, nos sinais, no rito, realizou aquilo que, de fato, aconteceu na sexta-feira santa, na sua entrega sobre a cruz. E a igreja foi encarregada, ao dizer Jesus, fazer isto em memória de mim, foi encarregada de continuar a repetir isso, a semelhança dos hebreus que, depois da saída do Egito, receberam esta menção. A semelhança dos hebreus que, depois da saída do Egito, receberam este mandamento. Façam isso todos os anos, recordando das maravilhas do Senhor. Nós, portanto, ao celebrarmos a Eucaristia, e, de modo geral, ao vivermos a vida da igreja, fazemos também isto em memória do Senhor. Fazer isto em memória de mim, recomendou Jesus. Portanto, temos sempre Cristo presente na nossa vida, na vida da igreja, na celebração da Eucaristia, na pregação da palavra. A quinta-feira santa é, para nós, o momento de nos unirmos, portanto, profundamente, em atitude de fé, em adesão profunda a Jesus Cristo, que se entregou no seu amor pela humanidade. Amou até o fim, como recorda o apóstolo São João. E que nós, em nossa vida, possamos corresponder a este amor todos os dias, através da caridade, uns para com os outros, a caridade para com os pobres, os doentes, mas também toda a preocupação para que a memória dos gestos salvadores, da ação salvadora de Jesus Cristo permaneça e se estenda a todos, de maneira que toda a humanidade possa, dela, receber os frutos. Obrigado. 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 Obrigado.